O que ouvi falar é uma raça tão egoísta Se acham donos de tudo, qualquer beleza os intimida Não sabem voar, nos invejam, querem nos aprisionar E detestam que sejamos mais livres que eles Que cantemos mesmo cheio de deveres Se algum dia um deles te encontrar, terás problema Eles irão te aprisionar e cortar tuas penas E ainda te...